que a gente conversa agora com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, o Suede Silva Torres. O Suede faz parte, inclusive, do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, Suede. E, na sua opinião, Suede, o que o comércio de Três Lagoas tem achado? Vocês já chegaram a discutir esta liberação de todas as atividades, conforme o governo do Estado anunciou? Bom dia. Bom dia, Ana, bom dia, ouvintes. Com relação à liberação, o comércio já vem funcionando normalmente, porque o nosso expediente é das 7 até 18 horas. Então, não atrapalha em nada a questão do toque de recolher. O que nos preocupa é que nós temos, sim, que seguir todos os protocolos de biossegurança, usando o álcool gel, a distância, enfim, todas aquelas coisas que nós precisamos fazer no dia a dia para prevenir o uso da máscara. Então, nós sempre recomendamos a todos os comerciantes, a todos os funcionários que usem e exijam que os seus clientes usem a máscara também, porque é necessário para que nós contenhamos a pandemia. O comércio, graças a Deus, tem reagido com muita tranquilidade, feito todos os seus protocolos, tem feito todas as suas obrigações, e nós não temos tido problema com relação ao comércio. Mas tem outras atividades, Ana, que elas vão além do horário das 18 horas, por causa dos supermercados, outras atividades, como bares, restaurantes e outras que trabalham à noite, que estavam restritas por conta do toque de recolher, com o alongamento até as 23 horas, ajudou bastante essas atividades, porque os empresários já estavam com dificuldades, inclusive financeiras, para pagar os seus compromissos por conta dessa restrição. Mas eu acredito que há aí uma controvérsia muito grande com relação a tudo isso, que uma hora nós estamos na bandeira vermelha e nós estamos tremendamente restritos. Depois vem para a bandeira amarela. E quando nós melhoramos a situação com diminuição do número de casos, diminuição de internações, volta a Transfagosso por bandeira vermelha. Então, nós não conseguimos entender, há até uma dificuldade do nosso comitê em interpretar essas ações do prosseguir no Estado, porque é difícil, né? Você trabalhar com esse tipo de comportamento. Então, se vocês têm uma linha de comportamento, uma linha de procedimentos dentro do comitê, para fazer a coisa de acordo com a situação que existe dentro da nossa cidade, dentro do nosso município, né? Quando se libera muito e nós não estamos em condições reais para liberação, fica difícil. Mas nós vamos analisar isso hoje. A reunião hoje deve ser quente, porque são muitas controvérsias, serão muitos pedidos. E nós, certamente, tomaremos as melhores decisões para Três Lagoas. Porque hoje o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 se reúne, né? Para discutir aí essas deliberações do Governo do Estado. É o que eu disse no início do jornal, né? Antes, o decreto do Estado, ele era obrigatório. Os municípios tinham que acatar. Já desde as últimas semanas, deixou de ser obrigatório. Hoje é deliberativo, né? Cabe aos municípios tomarem as suas decisões. E aqui em Três Lagoas, o prefeito Ângelo Guerreiro, geralmente, tem acatado as solicitações, as recomendações do comitê, que é formado por representantes de diversos segmentos da sociedade. Um dos segmentos é o do comércio. Aqui está o Suede representando, inclusive. O Suede participa dessas reuniões. Então, o comitê se reúne hoje para discutir essa questão do prosseguir. E aí vai passar a sua sugestão para a Prefeitura, é isso? Exatamente, Ana. Então, já tem um ano e quase seis meses que o comitê de trabalhadores funciona. E com muita coerência, né? Nós sempre temos tomado atitudes e decisões que fossem a favor do combate à pandemia, né? Analisando todas as situações reais que nós temos e, assim, tomando as decisões. Mesmo que, às vezes, desagrade algum segmento, né? Ou agrade a outros, né? Nós estamos priorizando as atividades econômicas, né? Porque há necessidade de se manter os empregos, manter as empresas funcionando, que elas consigam se sobreviver com toda essa tormenta que nós estamos atravessando. Mas eu acredito, Ana, que Três Lagos, como sempre, tomará, através do comitê, as atitudes mais louváveis para que nós tenhamos condições de continuar trabalhando e, assim, também combatermos essa pandemia. É o momento, na sua opinião, Suede, de liberar eventos, festas, exposições? Olha, eu acredito que festas é um negócio complicado, porque é onde nós temos a certeza que ocorre o maior número de contaminação, né? Onde existe festa, existe bebida. Onde existe bebida, existe exagero. Então, uma coisa vem atrás da outra. E nós temos certeza disso. A fiscalização de Três Lagos, através da vigilância sanitária, que nenhuma do Brasil estava preparada para fiscalizar uma situação como essa, está tendo sérios problemas, porque é festas clandestinas, né? As pessoas não se conscientizam do mal que é a Covid. E isso faz com que uma pessoa que vai na festa e no outro dia vai trabalhar, se contaminou, passa para quem está trabalhando lá dela, que não teve nada com a festa, entendeu? Os familiares. Então, é muito difícil, Ana. Sinceramente, é triste a gente ver que depende da consciência de cada cidadão para que nós consigamos combater esse mal. Pois é. Com relação ao toque de recolher, em Três Lagos, por enquanto, permanece às 11 da noite. Apesar que Três Lagos voltou para a bandeira vermelha, teria que reduzir para as 9 da noite, né? Apesar de que cabem ao município, né? Como eu disse, não é mais uma obrigação, um município que vai definir o horário do toque de recolher. Bom, Ana, nessa questão jurídica, né, porque isso já vai depender do decreto municipal e estadual para ver qual que será a atitude a ser tomada, nós certamente decidiremos hoje no comitê com relação a isso. Mas eu tenho a impressão que nós continuaremos com o toque de recolher às 23 horas, porque é mais coerente. E essa semana nós já tivemos, ontem, uma diminuição do número de casos, se bem que a semana passada nós tivemos uma alta, né? Mas eu tenho a certeza de que nós tomaremos a melhor medida e a melhor decisão possível para que nós consigamos continuar trabalhando com a maior segurança possível. Pois é. Quando você coloca que é um pouco contraditório, né, as decisões do prosseguir, por exemplo, Três Lagos estava na bandeira laranja, tinha suas restrições, agora está na bandeira vermelha, está tudo liberado, e isso em todo o estado, é claro que com limitações. Por exemplo, municípios que estão na bandeira vermelha pode funcionar algumas atividades com 50% da sua capacidade. É o mesmo ocorre com relação à bandeira cinza e assim por diante. Mas é um pouco complicado as pessoas entenderem. Uma outra situação que as pessoas têm colocado é o porquê. Já que está reduzindo os casos, por que não permanecer com essas medidas restritivas? Porque depois volta os casos crescerem novamente e aí tem que tomar medidas. Então sempre fica nessa, é nesse jogo, né? Uma hora muda, daqui a pouco volta o seu funcionamento normal, sempre fica nessa e a gente não consegue passar essa pandemia. Vocês entendem assim também ou não, Suede? Sim, Ana, é difícil você entender essa situação de bandeira amarela com restrição, bandeira vermelha com liberação. Aí passa pela minha cabeça, será que porque nós estamos aproximando o período eleitoral e começam a ser tomadas medidas políticas, né? Aquelas visitas de pré-candidatos e tal, que houve reclamação num setor, do outro. Então, Ana, eu acho que não é hora de fazermos isso. Eu acho que é hora de concluirmos o hospital regional, é hora de vacinarmos toda a população, é hora de termos a consciência e a responsabilidade de preservar a vida. Mais do que nunca, preservar a vida do cidadão, né? Então eu vejo que há uma incoerência muito grande com relação a isso. Então, eu digo que o nosso comitê é um exemplo, porque nós discutimos lá dentro, com muita responsabilidade, todas as situações. Às vezes nós somos contrários a algumas coisas, né? Com algum companheiro que nós temos, assim, sempre as mesmas opiniões, tem hora que a opinião diverge. Mas é necessário essa divergência, porque assim nós conseguiremos chegar a um consenso e ver o que é melhor para Tres Lagoas, o que é melhor para todo mundo. Nós temos notícias de que outras cidades aqui do Bolsão, que decretou lockdown semana passada. Agora, por que decretou lockdown? Chapadão do Sul, né? Exatamente. Então, nós não queremos isso para Tres Lagoas mais. Então, é necessário que nós tenhamos a responsabilidade de tomar atitudes sérias e decisões que colaborem e ajudem a combater o mal. Isso é muito importante. Tá certo, Suede. Eu quero agradecer pela sua presença. A gente vai continuar acompanhando as reuniões do comitê, essas decisões. E aí depois a gente volta a falar, porque é importante. A gente sabe da importância de preservar vidas, que é o principal, que você colocou muito bem. Mas a gente sabe também que a economia precisa caminhar. Mas tudo isso tem que ser muito bem pensado, com muita cautela para a gente não voltar como no início da pandemia, né? Exatamente, Ana. Eu só quero salientar que tudo isso nós levamos em consideração e nós estamos às vésperas do Dia dos Pais, né? Em que nos mostrou uma possibilidade da retomada das vendas no varejo, né? E não foi só para Três Lagos, foi para o estado inteiro, até no Brasil todo. Visto que as grandes cidades, como São Paulo, por exemplo, a atividade econômica está bem aquecida, né? E nós esperamos, Ana, que nós tenhamos, de agosto, agora nós estamos terminando julho, de agosto até dezembro, nós temos um aquecimento bem maior na nossa atividade econômica, para que nós consigamos recuperar aquelas perdas que nós tivemos desde o ano passado, porque foi muito difícil, né? Atravessar todos os anos, algumas empresas tiveram que fechar suas portas, demitir empregados, né? Mas nós estamos esperançosos, nós temos conversado com os empresários, temos conversado com gerentes de lojas, nós estamos esperançosos que esse final de ano, Ana, será um final de ano confortável e bastante promissor para todos nós. Muito obrigada, viu? Obrigado, Ana.